Meu olhar, ah, tudo, tudo, tá assim, tá bom? Vamo que sinal, tudo direitinho, assim ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, ah, digidão, ei Vai, vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí, jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direito, tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Bola, dale aí, mueve esa nalga só pra mim Uma coisa crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E aí, vem, vem, vem I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this ain't no race With this stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh la la la, ooh la Widen up my way, so they know that I don't play If you win my win, then you stand out in my way Excuse me, pardon me, pardon me, excuse me, excuse me, I beg your pardon Excuse me, pardon me, pardon me, excuse me Take that, and that, and that Bola , rebola, 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 � Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola,ips Bola, rebola, rebola, boa, rebola, bala, bola, r bola Fiesta de barrio gastando en la suela Como se bailan las favelas Real nunca telenovelas Ve raras y juguetes que vuelan Siempre calientes nunca frío Como carnavales de ríos Diamantes dan escalofrio Arroba, J Balbin dale click albio Ave Maria, по estar calor Tienes água fria Son testigo de tú grosería, No malo de ti, de que no eres mía Refrescame como cerveza fría models probados de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Pájis down town es que yo bajaría Bola, r clars, bolos, 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 bolos Bola,r Tu hanbrxy Bola,r Tu hanbrxy bola 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 Obrigado.